Esse é o canal dos putos, o caralho só lança brava O moleque é foda, o moleque é foda O garota não me provoca porque eu sou malvadão Aqui no baile de favela tá tocando o mandelão O DJ deu um papo, se liga, pega visão Nem já tá MD, o papo não é brincadeira Bota a mão no paredão e vem jogando o pocetão Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Bota a mão na parede e vem jogando o pocetão Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar O roça tá cheleca na minha peça Me liga só se for pra transar Me liga só se for pra transar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Jogando o pocetão Jogando o pocetão Bota a mão na parede e vem jogando o pocetão Bota a mão no joelhinho e vem jogando o pocetão Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou Então roça tá cheleca na minha peça Que que tá sapeca Então roça tá cheleca na minha peça Que que tá sapeca Então roça tá cheleca na minha peça Me liga só se for pra transar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou te tocar Me liga só se for pra transar Menina, hoje eu vou Então roça tá cheleca na minha peça Que 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 tá sapeca Ah, ah, ah.